E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha só, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal, fique atento, hein? Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, basta enviar uma foto super criativa via WhatsApp, preparando um delicioso prato com produtos Sazon do programa agora, hein? Com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro, haverá a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que todas as sextas-feiras serão sorteados aí, sextas, todas as semanas, com produtos Sazon. Então não se esqueça que você tem que mandar aí as fotos para o telefone, para o contato Sazon. 9-9127-0101. Tanto as fotos do mês, quanto as fotos da semana, viu? Sazon fazendo um Natal bem mais feliz para você. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Olha só essa história. Um homem desocupado andando pela rua Barroso, do centro da capital, até aí tudo bem, até que ele tenha a ideia diabólica de quebrar uma janela e entrar. Não era qualquer janela. Era a janela de uma agência da Caixa Econômica. O resultado disso é que a polícia entrou no caso e acabou prendendo ele. 12h28, o repórter Danilo Alves traz os detalhes para a gente. Pois é, Diogo da Silva de Souza, de 20 anos, foi preso na madrugada de hoje, suspeito de ter invadido uma agência bancária aqui da Caixa Econômica Federal, na rua Barroso, no centro de Manaus. Ele e mais um homem que ainda não foi identificado entraram pela janela da agência e lá começaram a furtar alguns objetos. Foi o vigilante do banco que encontrou os suspeitos e tentaram fugir a pé. No entanto, policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária encontraram Diogo em uma rua próxima. Com ele, foi encontrado um notebook com a logomarca da Caixa Econômica Federal, R$ 158,00, em espécie e em moedas. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal e vai ser indiciado por roubo. Eu voto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. 12h29min. Amaral, a gente vai encerrar essa edição do programa da Comunidade com a foto do André Lopes, de 26 anos. Ele é mototaxista e está desaparecido desde a última quarta-feira. A família está desesperada. Ele saiu do Careiro Castanho para fazer uma corrida a Rio Preto da Eva. Saiu do Cacau Pereira, desculpe, para fazer uma corrida para o Rio Preto da Eva e não retornou. Você, se você viu esse homem aí, é o André Lopes, de 26 anos, e o telefone para contato é 993-78-615-992-58-6563. Está desaparecido há sete dias. 12h30, boa tarde para você, ajude a encontrar. A gente vai e volta amanhã. Amanhã. Uma boa tarde para você. Até amanhã.